Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai estar muito chateado com o seu pai por ele não deixá-lo fazer absolutamente nada do que ele quer. Sendo assim, ele vai atrás de um cinquista maluco para desembolsar um veneno para ele botar no seu próprio pai. Eu acho que essa história não vai acabar muito bem, porque afinal, envenenar é crime e pode dar cadeia de mais de mil anos preso. Então, tome cuidado. Vamos ver essa aventura até o final. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu vou pular de paraquedas do Monte Stilead. E ninguém nesse modo vai me impedir, muito menos meu papai. Eu to muito feliz, porque aqui você sente a brisinha na sua cara, como se tivesse uma suspicora. Uma lambida de vença na minha cara. É muito... Ai, que gostoso. Eu adoro. Eu quero ver esse vento batendo na minha cara quando eu pular de paraquedas. Eu vou subir em cima daquele crânio já, porque daí eu vou me preparando e ninguém irá me impedir. Ai, eu to solteiro e ninguém vai me segurar. É, parece que esse bebê tá um pouco atiçado hoje. Vocês não acharam? Filho, você saiu de casa e não avisou o seu pai. Cadê você, garota? Eu fiquei sabendo. Não, 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 não. Desce já daí, garota. Ai, meu Deus. Ai, caiu, caceta. Ai, filho, eu falei pra você tomar cuidado. Olha onde é que você subiu. É isso, filho. Onde é que ele foi? 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 Onde é que ele foi do negócio? Ah, psss. Ai, droga. Ah, haha. Cadê meu papai? Filho, desce já daí, filho. Você tá subindo nos lugares muito proibidos. Volte aqui. Eu não vou descer daqui. Tô já nem... Ixi, preula. Caiu igual o pai. Desce agora. Desce agora, filho. Você, eu, eu sou o seu pai. Eu vou me descer a pular de paraquedas. O quê? Você quer pular de paraquedas. Você deve tá maluco, garoto. Você tem três anos de idade. Você tá doido? Ô, papai, eu quero pular de paraquedas e cair lá no meio do negócio. Você tá ficando maluco, filho? Você não tem idade pra isso? Você tem que ficar em casa assistindo Discovery Kids? Ai, você tem idade pra ficar enchendo meu saco? Acho que não tem, né? Vai caçar o que fazer, papai. Eu vou pular daqui agora. Eu sou o seu pai. Se você pular, você vai ser expulso de casa. Volta aqui, garoto. Você não vai pular. Mão pro alto, garoto. Mão pro alto agora, que isso aqui é ditadura agora. Olha só. Se você ir me inventar de desobedecer o seu pai, eu vou te oprimir pro resto da vida até você fazer 18 anos, tá me entendendo? Porque enquanto você pisar debaixo do meu teto, você tem que me respeitar e as minhas regras, seu peste. Ah, eu doei o caceta. Eu não vou pular daqui, mas o senhor vai ver, papai. Ou eu não me chamo Projeto Secretário. Ah, que bebê peste. Ah, essas crianças estão muito mal criadas. Ah, má influência desses youtubers. É, galera. Parece que o negócio não tá muito bom pro lado do bebê, não. Mas bora ver essa aventura até o final, porque eu fiquei sabendo que o bebê vai fazer uma coisa muito ruim com o seu pai. Eu espero que isso não seja verdade, imagina. Ah, coitado do Dome-Aranha. O negão do PL! Fala! É, meu pai tá enchendo meu saco, eu nem sei o que eu faço. Ah, por que você não tá com veneno nele? Credo! Isso é um pouco conterrado, hein? Você não acha o Scooby? Parece um Scooby do próprio próprio. Eu não acho, não. Eu acho que você deve envenenar o seu próprio papai para você poder ser livre. Eu vou envenenar ele, sim. Mas antes eu vou fazer uma coisa, se é um dos malditos. Ah! Putado de nojento! Estão falando pra eu fazer o mal? E eu vou... Eu vou fazer isso mesmo? Ou eu não me chamo Projeto de Bairro Escri? Parece que o Bebê-Aranha foi amaldiçoado por esses dois personagens. O negão da BL e o Scooby do Big Brother. Essas crianças são muito influenciáveis. Vamos ver o que ele vai fazer se ele envenenar o seu pai vai ser a maior tristeza. Eu adoro o Homem-Aranha. Ele não pode morrer. Muito mais por um veneno. Que forma escrota de morrer. Tá, vamos ver isso daí. Oh, senti essa covid! Eu preciso de uma penicilina, viu? Penicilina? Isso, eu preciso colocar na bebida do meu papai, porque eu tô muito bravo. Mas você sabe que isso é veneno, né? Pra matar ele. Não, não pra matar. Podia ser uma coisa pra dar uma caganeira, alguma coisa assim. Mas não vai me enganar isso, senão você vai levar foco. Você vai ver o lado bravo do bebê. Tá bom. Uma coisa que dá caganeira, eu vou botar aqui fibras diluídas em água e ar de sulfúrio. Você vai botar isso no seu papai, o estômago dele vai virar o catiço. Ele vai querer cagar em tudo até lugar. Mano, você tá vendo isso daqui? Isso aqui é bem liberta. Se você fazer alguma coisa de mal pra meu pai, eu vou te matar, rapaz. Ai, queira na boca, garota. Eu vou envenenar ele. Vai tomar no seu nariz. Eu vou roubar agora esse negócio. Esse cara não manda em mim. Ninguém manda em mim, eu sou o bebê. Wow, 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 wow. Filho. Pronto. Peguei aqui e agora eu vou voltar aqui. Simbala, simbalei. Cadê? Eu vou arrumar aqui. Cadê, cadê? Aqui. Pronto. Fiz pro meu papai. Agora eu vou levar pra ele No copinho do Starbucks Parecendo Scorpion Fiquei sabendo que o Scorpion Costuma dar cartõezinhos Do Starbucks pra youtubers que copiam ele Complicado Ai que delícia, oi tia May Toma aqui, trouxe os ovos Que a senhora pediu Por que a senhora tá tudo tremendo e quento? Calma tia May, tá tudo bem Oi jantar Ai ai, o jantar já tá pronto agora pra hoje Aqui, deixa eu Afofar a carne, porque deve tá muito dura E eu adoro um copinho frito Filho, oi filho Porque eu tava procurando você Seu copo, seu copo tá aí papai Ah, meu copo Ah, obrigado filho, você trouxe aqui A minha bebida preferida, Lin Aham, não Lin Tô doido pra tomar filho Lin é aquela garota Garoto? Ah tá Vou beber aqui, calma aí Deixa eu pegar aqui Pai papai, então vai beber cor É isso que tá Credo pai, quem que bebe assim? Calma filho, tô fazendo cagarejo Aqui, aqui ó Vai dar cagarejo, você vai dar cagarejo Filho, você me envenenou filho Ah, será que vai aparecer cagarejo aqui? É que não, cara Ai filho, eu tô com dor de barriga Ah, tô todo cagado Ah, deu certo Tomara que não morra Desculpa ninguém, me salva Papai, ah Cê tá bem? Oh, gente, esse é maldito Filho, mas não, papai Filho, eu vou dar uma parada Ah, que que eu faço? Filho, eu não sei que você me salvar Olha o que é bom de você salvar Por favor filho, calma filho Não filho, eu vou beber essa, eu come essa pizza Eu vivo Pronto Filho, eu achei que isso ia fazer merda Aqui Eu sabia, eu tenho que fazer Ah, minha perna é direita Ah Ah, filho Pronto filho, eu tô falando de trolando seu fracassado O cientista era meu amigo Na verdade ele te infectou Toma Seu trouxa, vai envenenar seu pai, seu merda Galera, parece que o Homem-Aranha conseguiu vencer do seu filho E esse não é o seu filho É um protótipo robótico do seu filho Feito pelo Dr. Octopus O seu filho jamais farei isso com ele Agora o Homem-Aranha vai lá pra Facility da Hillman Salvar o seu filho de verdade Eu espero que vocês tenham curtido Tamo junto e até a próxima, tchau